Grande FM Music Confesso que a noite tá difícil pra dormir sozinho A nossa cama sem você não faz sentido Eu tô dormindo no sofá por opção Ou não Eu tô sentindo falta do abraço, falta do carinho Pensei que ia ser mais fácil encarar a solidão E logo eu que sempre quis espaço me sinto vazio Pensei que ia ser mais fácil te tirar do coração Já lavei as roupas Mas saudade não sai com sabão Tô precisando te encontrar e te pedir perdão Eu terminei desculpa Faltou clareza, faltou cuidado Já tirei a primeira pedra e vim sem medo Quem nunca insistiu no erro estando errado Me mostra alguém que nunca cometeu erro De não valorizar quem tá do lado Confesso que a noite tá difícil pra dormir sozinho A nossa cama sem você não faz sentido Eu tô dormindo no sofá por opção Eu tô sentindo falta do abraço, falta do carinho Pensei que ia ser mais fácil encarar a solidão Pensei que ia ser mais fácil encarar a solidão E logo eu que sempre quis espaço me sinto vazio Vazio Pensei que ia ser mais fácil te tirar do coração Já lavei as roupas Mas saudade não sai com sabão Tô precisando te encontrar e te pedir perdão Terminei desculpa Faltou clareza, faltou cuidado Já tirei a primeira pedra e vim sem medo Quem nunca insistiu no erro estando errado Me mostra alguém que nunca cometeu erro De não valorizar quem tá do lado De não valorizar quem tá do lado Me mostra alguém que nunca cometeu erro De não valorizar Quem tá do lado É nóis